Mais um vídeo aí do nosso canal, hoje nós vamos tentar subir o drone, tentar controlar ele, é o nosso drone hoje. O drone está ali no chão galera. Desliga, 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 desliga um, desliga, ajeita lá a hélice. E o outro? É que foi lá na queda, hein? É não que ontem não estava sendo também? Não estava não, estava de boa ainda. Não, uma vez, não, nem gira uma. Aí depois de dois não. Não estou girando mais não. Faltou uma. Será que tem que arrochar não? Pega mais outro para ver se está na mesma coisa. É mesmo. Ou é algum fiatinho que tem não, não? Dá, fiatinho, meu chato. Não, só para lá dentro. Não, só para lá dentro. Não, só para lá dentro. Não vem nenhum negócio empacochar Eu acho que é mesmo Voltei aqui Eu tô aqui, ele quer dizer Aqui Para tentar Não foi não E agora? Ele tá mesmo aqui, galera Ele tá acionado, mas não tá funcionando Eu liguei Galera, vamos enjeitar aqui de novo Tenta girar aqui pra tu ver Devagar, olha, né? Tá gravando Vou gravar ele aqui pra ajeitar Tenta girar aqui de novo Porque ele tava assim duro Agora ele tá bem forradinho É não, Júnior, acho que é porque tá encostando aqui Espera aí, cê 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 Tenta aqui de novo Aqui, ó Pega aí Ó, tá quase Eu vou forprendendo ela lá Eu vou forprendendo ela lá Tchau, troca as eles É lá dentro E agora? E agora? Logo no dia que nós ia testar Logo no dia que nós ia testar Eu acho que ia ser Eu acho que prende alguma linha Não foi Eu acho que é o cara Ele é a reta videogame e tudo É melhor que a gente tem videogame Na coelha Íx no final É, mei, mei que we, nós É, mei Eu acho que é 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